Estamos com algumas novidades entre elas, uma revisão de 20 itens, o compromisso de 20 itens, troca de olhos, 20 itens, um pouco mais grande e uma vez que vocês querem com algumas novidades, um pouco mais grande e misturando seus amores de uma receita. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É pra chamar o cliente pra vir na loja Vem tomar um café com a gente Aí eu vou apresentar pro senhor Mas a gente não pode Continua A tarde não poderia, pelo menos que tal Você deixa depois fazer Pode, pode a vontade, pode citar Pode continuar Ai... Olha pra ele É porque É isso aí Ai que olhos grandes Ai que olhos grandes Vai gente Uma revisão de 20 Só pra te olhar melhor Peraí Não, eu tô te pegando Revisão de 20, boa revisão Isso aí é legal O que mais tem aí? O compromisso de cumprir qualquer orçamento De cumprir Qualquer orçamento E colocar o cumprir Eu vou recumprir mesmo Recentemente Recentemente Também como uma nova equipe Com treinamento permanente Gerando rapidez Tem qualidade no atendimento Mas era uma bosta e melhorou? Melhorou Que tal Compre a ver O que que é a gringa? Tem que ter um roço É Não sai do roço Não sai do roço E tem que chegar aqui Não, a porta é um piloto Mas tem que ter um roço E tem que ter um roço Se for ganhar um gringo especial Ah é, o que que é a gringa? A garrafa Tem que ter um moneto Ah, né, né, você falou aquilo Não ia ter isso É, de falar a briga É, mas a gente fala que a briga Você vai falar a briga Que eu quero Ah, briga Não é o senhor Eu falei igual o homem que eu lançava, sabe o que é? A Marisa que não queria o cheirinho. Eu falei ela. Queria meu cheirinho. A gente fez ele. Cheirinho. Aí ele mostrou. Ele falou assim, ó. Queria ter cheirinho não. Queria ter cheirinho não. Queria ter cheirinho. Tá. Ó, então. É... O que foi questionado nesse sentido? Então, senhor. Vindo aqui a gente vai poder ter uma surpresa. Não pode se revelar. Mas... Ah, eu acho que vai soar tão bobinho. Não pode se lembrar a qual eu respondi. Pronto.